Paz, Senhor e irmãos, vamos colocar de fé, vamos orar Senhor Deus, meu Pai, estamos aqui diante de Ti, meu Deus Vencemos mais um mês, meu Deus, estamos aqui hoje diante do banquete da graça Para louvar e bem-viver o Seu Santo Mundo, meu Deus Para lembrarmos, meu Deus, da Sua morte na cruz do Calvário, meu Deus Não só hoje, meu Deus, mas temos que lembrar todos os dias do sacrifício Feito pelo Senhor, para salvar eu e você de todos os nossos pecados Para fazer expiação pelo nosso pecado e nos livrarmos, meu Deus Que o Senhor abençoe o Seu povo, meu Deus, aqueles que já estão aqui Que o Senhor abençoe aqueles que estão a caminho da igreja neste dia de Santa Ceia, meu Senhor Que o Senhor esteja abençoando todos os nossos familiares, protegendo eles de todo o mal Se nos abençoe e proteja em nome de Jesus O Senhor esteja abençoe e proteja em nome de Jesus O Senhor esteja abençoe e proteja em nome de Jesus O Senhor esteja abençoe e proteja em nome de Jesus O Senhor esteja abençoe e proteja em nome de Jesus O Senhor esteja abençoe e proteja em nome de Jesus Esteja abençoe e proteja em nome de Jesus O Senhor esteja abençoe e proteja em nome de Jesus Amante baixou Essa cruz Tem pra mim Atrativo Sem fim Porque Ela Jesus Me salvou Se eu amo A mensagem Da luz É morrer Tua Pobro Amar Me parei Eu também Minha luz É Para uma Coroa Essa cruz Faleceu Que por mim Já morreu Meu Jesus Para Amar Meu Deus Eu me alego Na cruz Ela vem Graça e luz Para Para a minha Eu também 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 Minha cruz Eu também Uma Eu também Eu também Obrigado.